A suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Você encara essa fala, tipo, comentarista de sofá. Você acha que talvez isso que a gente está fazendo aqui hoje e o que eu vou fazer agora no próximo final de semana, não esse final de semana, mas outro, quando eu viajo para Minas Gerais para fazer o campeonato da IFBB, será que eu sou um comentarista de sofá e talvez eu não tenha um peso para isso? Como é que fica isso? Marcelo Bela, dono da Black School, ele deu a sua opinião sobre e muito mais. Lembrando, se você quer assistir este podcast completo, o link está na descrição. E você, na China, quando você ficou ausente, muitas coisas aconteceram aqui no Brasil. Você sabe que o Bodybuilding é uma novela interminável e cada hora tem um capítulo aqui. O capítulo na sua ausência foi uma fala do nosso ex-atleta aqui da Black School, Eduardo Corrêa, multicampeão, talvez um melhor brasileiro do cenário aí, sem sombra de dúvida, de todos os tempos, no qual eu sou fã, tive o prazer já de conversar com ele no Rio de Janeiro, sentar mesmo e bater um papo com ele, ir ali e desconstruir qualquer outra imagem que eu tinha sobre ele, porque além de atleta, é uma grande pessoa. Mas ele fez um comentário, não tanto quanto inusitado para não falar polêmico, quando ele rebateu as falas de uma galera da internet, falando que ele não gostaria de... não que não gostaria, tá? Mas que a opinião de comentaristas de sofá não tinha um peso para ele. Aí eu fiquei pensando nisso, falei, o que seria comentaristas de sofá? Seria talvez a pessoa que nunca foi um atleta e não pode comentar sobre tal assunto? E isso repercutiu muito por aqui, entre outros assuntos que eu vou puxar daqui a pouco. Mas o que você acha dessa fala dele? Você que conviveu com ele, foi chefe dele aqui, teve uma parceria com ele. Como você encara essa fala, tipo, comentarista de sofá? Você acha que talvez isso que a gente está fazendo aqui hoje e o que eu vou fazer agora no próximo final de semana, não esse final de semana, mas outro, quando eu viajo para Minas Gerais para fazer o campeonato da IFBB, será que eu sou um comentarista de sofá e talvez eu não tenha um peso para isso? Como é que fica isso? Bom, eu não acompanhei o processo, pelo que você está me falando, me parece que talvez ele tenha recebido uma crítica e, em função da crítica, ele rebateu que ele não dá importância para comentaristas que não são atletas ou treinam, ou seja, comentaristas que não fizeram o que ele faz ou não chegaram onde ele chegou. Errou, não é? Eu acho que o Eduardo errou nessa fala, essa fala é um pouco arrogante, porque, se fosse assim, não existiriam jornalistas esportivos e críticos de esporte que jamais foram atletas, jamais cursaram o curso de educação física ou realizaram o esporte ao qual são críticos, mas são pessoas que estão todos os dias dedicadas a estudar o esporte e conhecer mais sobre o esporte. Acho que uma das grandes comentaristas que nós temos hoje no Brasil, talvez uma das melhores do mundo, é a Aretha Luz. Concordo plenamente. A Aretha Luz, ela... Excepcional o que faz. Me consta que ela não foi em Miss Olímpia, que me consta que ela não teve nenhum destaque no esporte e ela consegue fazer comentários de alto nível sobre os atletas, antes, durante e depois das competições, trazendo conhecimento para o público em geral. Eu gostaria que nós tivéssemos cada vez mais atletas fazendo comentários, porque ele pode dividir um pouco daquela experiência dele de palco, de treinamento, e projetar isso em relação aos comentários dos outros atletas, sobre os outros atletas. Tanto não é verdade que o comentarista de sofá, como ele chamou, o não-atleta, é isso que eu estou imaginando que ele fez. Não é verdade que, quando você vê um jogo de futebol, um jogo de tênis, você tem comentaristas ex-atletas e comentaristas que nunca foram atletas. Perfeito. Nem sempre um ex-atleta tem o dom da comunicação, de passar aquilo que ele aprendeu como atleta ou como treinador para as pessoas. Então, ele fica ali como suporte no processo. Dizer isso é desrespeitar o Gorgonoi, de desrespeitar o Jason, que já esteve aqui no nosso podcast, inclusive. Desrespeitar. Eu acho que, primeiro, há uma liberdade de expressão. O Eduardo Corrêa, quando a gente pega a última competição internacional dele, que foi o Mr. Olympia, ano passado, ele foi extremamente injustiçado. O árbitro central desclassificou, basicamente. O Eduardo, ele só não aparece como desclassificado, ele fica em último lugar, ele fica em 16º lugar, que ali é o último lugar, porque o árbitro central levantou uma hipótese que o Eduardo estava com óleo nos braços. Olha, eu conheço o Eduardo há muitos anos. Não tem necessidade nenhuma disso. Tivemos uma convivência muito profissional dentro das empresas às quais nós tivemos juntos, a Probiótica e a Black School, e eu tenho certeza absoluta, porque eu acompanhei ele na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. O Eduardo jamais colocaria um preenchedor, um preenchedor dentro do corpo dele para tentar compensar alguma lesão, alguma coisa nesse sentido. Ele é um cara que treina, ele treina duro, ele treina duro, ele faz uma dieta forte. Eu lamento o desrespeito que hoje os atletas, incluindo o Eduardo Corrêa, estão recebendo de algumas empresas que viraram artistas circenses em cima do palco, fazendo dancinhas para tentar chamar a atenção do público. Então, não é assim que a gente tem que tratar atletas. Então, lamento isso ter acontecido, estar acontecendo com atletas, e lamento o Eduardo não receber críticas. Tá, deixa eu te falar uma coisa aqui, porque você falou isso lá no Eronberg, no podcast do Eronberg, e isso suou, repercutiu como perjorativo, você falando algumas coisas sobre o Eduardo Corrêa. Você acha que um atleta do cacife do Eduardo Corrêa, ele não deveria estar ali jogando camiseta, fazendo brinde, dancinha? É isso que dá para entender? É isso que você quis dizer naquela ocasião? É, o que eu quis dizer, nós estávamos falando sobre... Que ele merece um lugar melhor, é isso? Sobre o caso do Gudivito, que foi dispensado injustamente pela Integral Médica, porque não quis competir no Mr. Olimpia, porque estava se preparando no Mr. Olimpia, ou no Arnold, enfim... Alguma coisa assim. Porque não queria se preparar melhor, e foi injustamente dispensado, tratado mal. O caso de outro atleta também da Max Titânio, que foi dispensado porque não fez uma postagem do jeito que a empresa queria. Alguma coisa assim. Eu estava falando sobre o que é marketing esportivo e o que não é marketing esportivo. Então, muita gente, até alguns seguidores do Eduardo, não interpretaram da maneira correta o que eu coloquei, porque, infelizmente, os cortes tiram as frases fora do contexto. Então, eu vou repetir o que eu disse aqui. Que o Eduardo Corrêa e outros atletas, incluindo o Eduardo, quando eu estava comentando, viraram miquinhos de palco. E o que é virar miquinho de palco? É o patrocinador exigir desses atletas que eles façam coisas que não são adequadas ao nível deles. Então, eu acho isso um desrespeito que está sendo feito ao Eduardo. O Eduardo nunca foi desrespeitado enquanto esteve aqui na empresa, assim como os demais atletas. Eu me lembro o Caverna, o atleta Fábio Caverna, que foi um dos grandes atletas brasileiros, campeão mundial, Mr. Universo. Você está aqui com a gente, com a Camila Caverna. O Fábio Caverna, ele me contou por que ele foi dispensado da Integral Médica. Ninguém sabe essa história em público. O Fábio Caverna, ele me diz o seguinte, ele me disse que, na época, o Tomaiolo, que era gerente de marketing lá da Integral Médica, não sei se foi por ordem do Felipe ou de alguém lá, eles disseram o seguinte, vai vir o Léo Stronda na feira e os nossos bodybuilders vão ter que colocar o Léo Stronda no ombro e levar o Léo Stronda no ombro, nos corredores até o stand. Ele chegou e falou assim para o Tomaiolo na época, o Caverna me contando, eu não vou fazer isso. Depois de uma semana ele foi demitido. Eu acho o seguinte, o atleta não está ali para fazer coisas que não são para o atleta. O atleta não está ali para fazer competição de flexão de braço, ele não está ali para fazer competição de quem aguenta ficar com a perna flexionada há mais tempo, ele não está ali num programa de auditório do Chacrinha para ficar jogando coisas para a galera, ele está ali para ser... Celebrado. Celebrado. Para ser, sabe, tinha que ter uma estátua, tinha que ter uma estátua desses atletas, do Eduardo Correia, do Fábio Caverna, desses caras que foram campeões mundiais, do Ponchê, eu não vou me lembrar de todos, porque são tantos, eu poderia do... José Carlos Santos. José Carlos Santos. Cara, caras que... Enzo Peraldini. Do Luiz Otávio. Luiz Otávio. Veja, esses caras, deveria ter estátuas desses caras, deveria ter um panteão com estátuas nas academias. Toda academia tinha que ter fotos desses caras, como lá... Nós temos aqui na fábrica, que é uma ideia que eu trouxe lá de Vênice, da Goldin de Vênice. Eles tinham que ser celebrados, porque é através de exemplos, como o Arnold Schwarzenegger foi exemplo para muita gente, e continua sendo, que vem a nova geração. E não ridicularizados, convidados e forçados a passar vergonha em novelinhas de hype na internet. Então, inclusive, o próprio Eduardo fez um vídeo, falando, eu nem vou ver o vídeo que o Marcelo fala, mas ele deve ser frustrado, alguma coisa nesse sentido. Cara, eu não tenho frustração nenhuma. Na minha vida, eu consegui conquistar todos os meus sonhos a qual eu me propus. Então, eu não tenho nenhuma frustração em relação a isso. Por isso, como eu não tenho o rabo preso com ninguém, eu posso falar aquilo que eu penso, e eu acho um absurdo o que fazem com os atletas de alto nível no Brasil em algumas empresas. É isso.